Olá, boa tarde. Projeto que cria um sistema integrado de segurança pública vai começar a tramitar no Congresso Nacional em no máximo 10 dias. O anúncio foi feito pelos presidentes do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eu acredito que a gente possa ter ainda hoje, o presidente Eunício vai receber certamente e espero que ainda hoje, o primeiro esboço que foi articulado na reunião de ontem, que vocês viram, que já não é a primeira reunião, com parlamentares, com juristas, com as pessoas que entendem da área de segurança pública. Então a gente espera que hoje à tarde a gente já possa disponibilizar esse projeto para os líderes da Câmara, do Senado, do governo, da Procuradoria. A gente já vem debatendo isso desde o ano passado e na abertura do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo estava à minha esquerda, sentado, quando nós ali já elencamos a necessidade de fazermos essa integração. Eu acho que o Congresso Nacional, afinado, as duas casas que compõem o Congresso Nacional, com o mesmo discurso, com a mesma proposta, com o mesmo sentimento, é dar resposta às angústias da sociedade brasileira que passa nesse momento. Portanto, é extremamente importante que a gente agilize aqui na casa, nas duas casas, essas duas matérias, esses dois itens principais, dois eixos. O eixo da segurança pública e o eixo da microeconomia. Hoje, 28 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial da Doença Rara. E é em nome dos pacientes dessas doenças que o Senado, na manhã desta quarta-feira, deu mais um passo para melhorar a qualidade de vida deles. No Brasil, estima-se em 13 milhões o número de pessoas com doenças consideradas raras. E segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge até 65 indivíduos em cada grupo de 100 mil. A ciência estima em 8 mil o número de doenças raras. Diagnóstico tardio e dificuldade de acesso aos chamados medicamentos órfãos são alguns dos problemas enfrentados pelos pacientes. O Senado criou uma subcomissão temporária exclusiva para tratar do tema. E nesta quarta-feira, Dia Mundial da Doença Rara, uma boa notícia que pode mudar a legislação brasileira. O anteprojeto lido hoje na Comissão de Assuntos Sociais determina que o Sistema Único de Saúde prestará atenção integral à pessoa com doença rara, cria centros de referência no país e um cadastro nacional. Garantir orçamento específico para tratamento e pesquisa de doenças raras é outra preocupação dos senadores. Essa dotação orçamentária, ela deverá direcionar, ela deverá priorizar os centros de tratamento, a pesquisa e também a qualidade de vida dessas pessoas que têm, indiscutivelmente, dificuldades de se manterem, porque o que se exige de gastos é enorme e a economia da maioria dessas famílias não tem a menor condição de sobreviver ou de suportar essa carga que lhe é repassada para dar qualidade de vida às pessoas. Uma secretaria, um departamento no Ministério da Saúde que possa orientar essas pessoas, porque tem pacientes que acabam falecendo sem saber o diagnóstico da sua doença. Para a presidente da Associação Carioca de Distrofia Muscular, o primeiro passo já foi dado. Esse anteprojeto, para nós, é um avanço, e o nosso sentimento é que realmente esse anteprojeto ganhe muita força e que isso não se restringe apenas às letras escritas no papel, mas que realmente e efetivamente tudo que ali esteja escrito venha realmente a se cumprir. O anteprojeto lido hoje na Comissão de Assuntos Sociais agora terá que ser aprovado na Subcomissão Especial sobre Doenças Raras. Aprovado, volta à Comissão de Assuntos Sociais para tramitar como projeto de lei e lá poderá receber contribuições de toda a sociedade. Empresas aéreas terão no máximo uma semana para reembolsar passageiros por bilhetes não utilizados. A matéria foi aprovada hoje pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Pelo projeto aprovado, as companhias aéreas terão sete dias no máximo para reembolsar os passageiros que não viajaram. O valor terá correção monetária e a empresa que não cumprir a regra terá de pagar ao cliente multa de 100% do que deve. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. A segurança pública continua como pauta prioritária do Senado. O plenário aprovou nesta terça-feira uma proposta que proíbe o contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário. No ano passado, o FUNPEN teve corte de metade dos recursos. Quase R$ 12 bilhões deixaram de ser destinados aos estados. Os senadores aprovaram uma proposta que proíbe a limitação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, até mesmo em momentos de crise financeira. Os recursos do FUNPEN servem para a gestão do sistema carcerário e para reformas de prisões. Ele é composto de várias fontes, parte das loterias federais, recursos próprios não financeiros, recursos próprios financeiros, além dos recursos ordinários. Proibir o contingenciamento aqui é importante. Só que eu chamo a atenção que o orçamento de segurança pública agora sofreu um contingenciamento de R$ 1 bilhão. E o orçamento, que era de R$ 6 bilhão e R$ 100 milhões em 2016, caiu para R$ 3 bilhão em R$ 9 bilhão em 2018. O governo contingenciou recursos da segurança pública, encaminhou e aprovou aqui no Congresso Nacional uma medida provisória que retirava recursos do FUNPEN e destinava para outras áreas. O caminho do governo tem sido exatamente o contrário. Meu voto será assim, senhor presidente, mas quero fazer um alerta que é a respeito do excesso de vinculações orçamentárias no Brasil. Nós estamos numa situação em que praticamente 90% da receita orçamentária, do gasto mais do que da receita, é vinculada, ou seja, está pré-determinada anteriormente. Até o último dia 16, a proibição dos cortes do Fundo Penitenciário estava sendo discutida em uma proposta de emenda à Constituição. Mas, com a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o Congresso não pode fazer nenhuma mudança no texto constitucional. A alternativa, então, foi colocar em pauta o projeto de lei complementar da senadora Ana Mélia, que trata do mesmo assunto. Assim como a educação é extremamente importante, assim como a saúde é extremamente importante, também, e eu acho que até muito mais do que outras coisas, é importante a vida das pessoas, o direito livre na democracia de ir e vir, que todos nós perdemos pela violência que graça nas ruas. O projeto foi aprovado por unanimidade. Queria agradecer a todos os partidos que deram apoio, especialmente a oposição, e dizer que não há como a gente resolver os problemas, a não ser com um entendimento sobre a gravidade do que nós estamos vivendo. Como disse a V. Exª, essa minha iniciativa não é casuística, não é de agora, não é em cima da intervenção do Rio de Janeiro, é de 2014, quando não tínhamos sequer ainda o limite de teto de gastos públicos. Na noite de ontem também foi aprovada a criação de duas universidades, a Federal de Rondonópolis, em Mato Grosso, e a Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí. Começa amanhã, dia 1º de março, o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2018. No Senado, tramitam vários projetos que tratam ou da correção da tabela ou do valor da restituição. A tabela do Imposto de Renda não é reajustada desde 2015. Pelas regras atuais, quem ganha até R$ 1.903,98 está isento de declarar o imposto. Para as demais faixas de salário, existe uma tabela progressiva com quatro alíquotas, sendo a menor de 7,5% e a maior de 27,5% para quem ganha acima de R$ 4.664,68. Um estudo feito pelo Sindicato Nacional dos Fiscais da Receita mostra que a defasagem na tabela do Imposto de Renda entre 1996 e 2017 chega a quase 90%. Aqui no Senado, tramitam vários projetos que propõem a revisão dessas alíquotas. O senador Reguffe tem uma proposta que obriga o governo a reajustar a tabela todo ano pela inflação e ainda fazer uma recomposição gradual da defasagem. Ele corrige todos os anos pela inflação mais 1%, até que se corrija toda a defasagem. Ele não corrige já os 88% de uma vez, ele corrige anualmente pela inflação mais a variação de 1%. É uma correção gradual, é uma correção responsável. Outra proposta do ex-senador Donizete Nogueira, que está pronta para votação na Comissão de Assuntos Econômicos, aumenta a faixa de isenção para R$ 3.300,00 e amplia de 4 para 8 o número de alíquotas. A máxima passaria de 27,5% para 40%, para quem ganha acima de R$ 49 mil. Tem proposta também para mudar o cálculo da correção monetária do imposto. A lei atual prevê o reajuste do valor pela taxa Selic a partir de maio. Pelo projeto do senador Valdemir Moca, a correção começa a partir de janeiro, o que aumenta o rendimento. Para o relator, senador Cidinho Santos, a intenção é corrigir uma injustiça com o contribuinte. Ao não corrigir a tabela do imposto de renda no período de janeiro a abril de todos os anos, fazendo com que o governo receba mais um valor que não é devido pelo contribuinte. Ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto